De volta com o programa Portifólio e a gente agora vai direto para a Daguia Tortas Finas. Nós vamos aprender uma receita de um mousse de roubalo com arroz negro, papel e caneta na mão. A gente hoje vai fazer uma receita salgada, é uma entrada, uma mousse de roubalo com arroz negro. Vamos lá? Está picado o peixe, você coloca no processador, pode ser uma metade. E vai bater o peixe com as claras e os ovos. A gente agora vai peneirar esse peixe batido com ovo dentro dessa vasilha que está sobre a água com gelo. Um banho-maria com água gelada. Quando peneira tudo, você vê que ficam essas peles e não é legal. A mousse precisa estar bem peneirada para ficar uma coisa bem delicada. Agora a gente vem com o creme de leite fresco e vamos botando aos poucos e misturando. Agora a gente vai temperar com sal, pimenta branca e noz moscada. Nossas forminhas já estão untadas com manteiga e agora a gente vai despejar a mousse aqui para assar. A água aqui está quente, eu vou despejar aqui, aqui uns 45 minutos e enquanto isso a gente vai fazendo, preparando o arroz negro, o azeite, aqui cebola picada, vamos dar uma refogada. Pronto, agora que a gente deu uma refogada na cebola, a gente vem com o tomate sem pele e sem semente. A gente agora, o arroz já foi cozido na água de sal. Aproveita as partes menos nobres do peixe, a cabeça, a espinha e faz um caldo. E aí você aproveita, aproveita para isso aqui, aproveita em sopa. Aqui você coloca um pouco de pimenta do reino e sal. Se a sua mousse assar, antes de você terminar de fazer isso aqui, você sempre conserva ela em banho-maria. Ela é servida quente. Está aqui nossa mousse de roubá-lo com as ruas negras, dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. E a gente aproveita o momento e parabeniza da Guia, que ganhou mais uma vez o prêmio concedido pela revista Veja Natal. Eleita sete vezes a melhor doceria da cidade. Não é à toa que a gente tem o maior orgulho de divulgar isso. A cada 15 dias, pelo menos, ela está aqui trazendo essas receitas incríveis para a gente. E nós, mais do que ninguém, sabemos do talento e do profissionalismo de da Guia, que tem todo o critério na hora da elaboração das sobremesas, da matéria-prima, da escolha da matéria-prima. E a gente se considera realmente fã e declara isso aos quatro ventos, porque ela realmente merece. Parabéns da Guia, mais uma vez, a melhor doceria da cidade.